Eu estou aqui hoje, aqui nesse centro de recuperação, mas eu continuo sendo uma familiar de um dependente químico. Aleluia! Muitas vezes enfraquecida na fé, muitas vezes cansada de ver tantos tropeços, de ver tantas dificuldades, mas muitas vezes também fortalecida no Senhor. E dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Teve dias, eu não posso deixar de falar no meu testemunho dentro de casa, teve dias, e ter essa visita da família, eu não vou. Me perdoem, menino, mas tem hora que ele te cansa. E vocês sabem disso? Como familiar, eu sei que vocês também enfrentam muitos problemas dentro de casa. E na hora que eu me diz, eu não acredito mais, porque Ele não quer, parece que Ele não quer. E é confusão com a avó, com a avó, e todo mundo dentro da família fica brigado por causa de vocês. Por conta da luta. É isso que acontece? E aí a gente olha assim, de meu Deus do céu, como é difícil, eu não vou pra esse negócio, brigar com a minha mãe, brigar com o meu pai. Daqui a pouco chegava e se agarrava com o meu irmão, o santo, o irmão de Jesus, o mundo é santo, pelo amor de Deus, tá muito mais, tá muito mais de casa, santo. Meu Deus do céu, e até hoje, até hoje, até hoje, aleluia, teve um momento que eu disse, eu não vou nem orar mais, que eu não vou perder mais meu tempo. Eu vim aqui nessa manhã pra dizer a você, familiar, não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus está agindo. Deus está agindo. Não aceite a decretação da derrota dentro da sua casa. Não aceite, não aceite, lute pelos seus filhos, lute pelos seus maridos, seja uma incansável guerreira.